Parecer até parece inocente, mas afinal de contas faz um grande mal para a sua saúde sexual. Vem comigo que eu te explico. Vou te passar aqui nesse vídeo 5 alimentos que faz você brochar. Ou seja, faz você não ter uma resposta de ereção suficiente para a penetração. E aliás, o que é o tal do brochar ou o que é o tal do meia-bomba? É você não ter ereção suficiente para a penetração, como eu acabei de dizer. E muitos homens que sofrem com problema de disfunção erétil, esses problemas eles vêm de problemas psicológicos e emocionais. Ah, mas muito vem também de alguns hábitos e comportamentos, como por exemplo, a alimentação. É claro que aqui eu não vou dar uma aula como uma nutricionista, até porque eu não sou uma nutricionista, eu sou sexóloga. E aliás, né, sexóloga com o objetivo de fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. E cadastre-se no meu canal, ative o sininho e acompanhe as minhas redes sociais. Vai lá, corre ali, aperta aqui embaixo, se cadastre no meu canal para que esse canal cresça e eu consiga entregar muito mais conteúdos para todos vocês. Porque toda semana vídeo novo para homens, mulheres e casais. E na nossa lista de primeiro alimento aqui, eu tenho a fritura, né? Ou as frituras em geral, tá? Fritura, ela tende a dificultar a produção de testosterona, além de deixar a gente com baixo nível de energia. Níveis de gordura, essa gordura disfuncional vindo da fritura, ela acaba deixando o nosso organismo mais inflamado, o nosso organismo mais lento e deixa a gente com baixo nível de energia. E o que é sexo? Sexo é energia. E o que é ereção? Ereção é energia. Além do que, influencia diretamente na produção de testosterona. Então, isso significa que você não precisa comer nunca uma fritura? Não, criaturas, não significa isso. Significa que você tem que consumir de maneira moderada a muito pouco. Então, batata frita, pastelzinho, ou seja, tudo que vai em fritura, você precisa comer o mínimo possível, porque isso vai prejudicar diretamente a sua função sexual. Ou melhor, a ereção. E segundo alimento aí que você deve tomar cuidado é a quantidade de álcool. É claro que aqui a gente tem pessoas que dizem assim, nossa, mas o álcool, dizem que ele relaxa, dizem que ele vai ter um bom papel na resposta sexual. Isso é verdade. Também. Só que também é em pouca quantidade. Quando você toma uma quantidade de álcool muito exagerada, o que acontece? Acontece que o seu sistema nervoso central, ele vai sendo afetado. Ou seja, o seu organismo e o seu corpo, ele fica mais lento, mesmo que você não queira. Porque o álcool, ele tem esse efeito. Ele age diretamente no nosso sistema nervoso central, o que desacelera. Ou você nunca viu um bêbado, não conseguindo andar, tropeçando, caindo. Em estágios muito, muito, muito graves e avançados, a pessoa entra em coma, literalmente. Porque age completamente no nosso sistema nervoso central. Então, esse grupo de alimentos, álcool, ele acaba afetando a ereção. Então, qual é a minha dica pra você, minhas criaturas? Eu ia falar crianças e criaturas. E essa aí, criastura, né? Brincadeiras à partes. Então, o que você deve fazer? Você deve consumir moderadamente. Assim como o item anterior que eu comentei com vocês. E os doces? Ah, meu Deus, agora a Débora pegou pesado, né? Quer me tirar a fritura, a minha cachaça e agora meu doce. Aí não pode. Pode sim. Entenda uma coisa. Sempre eu estou falando do excesso. Um docezinho aqui e outro ali não faz mal, tá? Qual que geralmente é o mal? O mal é o consumo exagerado. Inclusive, quando você for escolher, escolha as doces. Escolha doces mais saudáveis. Sim, existem doces mais saudáveis. Existem várias receitas saudáveis de doces. Agora, doces que eu me refiro a doce, um doce natural da fruta, um doce de um chocolate 70% cacau. Isso tudo ajuda o seu organismo a não ser inflamado. Muito açúcar, ou seja, muito doce, aumenta o nível de glicose no seu sangue. Um corpo com muita glicose no sangue, com muito açúcar no sangue, ele é um corpo mais inflamado. Ele é um corpo, ele é um organismo mais lento também. E geralmente, quando a gente consome muito doce, a gente acaba tendo aí o nosso corpo não tão saudável assim. Até, por exemplo, como diabetes e outros problemas de saúde. Inclusive, fica aqui uma dica em especial. Não tem a ver com esse vídeo, mas eu acabei me lembrando agora. Você sabe que existe um exercício, que é um exercício que chama-se jejum de dopamina. Principalmente para pessoas que querem se livrar da pornografia e até mesmo outros vícios. E o doce, ele entra nesse exercício, sabia? Porque o vício em doce, ele é tão desfuncional quanto o vício em cocaína. O que muda é a consequência. Ele é tão ruim quanto o vício em pornografia. O que muda é a consequência. E existem exercícios, como esses exercícios de jejum de dopamina, que é inclusive mudar o paladar do doce disfuncional para algo mais funcional. Olha só, conhecimentos aqui, né gente? Então, falando sobre doces, doces em geral, ele acaba influenciando diretamente na resposta sexual. E olha só, eu acho esse tema tão importante quando eu falo sobre alimentação. E até eu tenho pessoas que falam, nossa, você deveria ser nutricionista. Você fala muito sobre alimentação e até mesmo muito sobre atividade física, né? Exercício físico. Eu acho esse um tema muito importante. Por quê, gente? Porque é o nosso corpo que vai para a relação sexual. Se esse corpo, ele está sendo maltratado, ele vai ter uma resposta ruim, sexualmente falando. Ele vai afetar a ereção, ele vai afetar outro desejo, afetar a ejaculação e uma série de outras coisas. Então, a alimentação, ela faz parte desse processo de vida sexual saudável. Ele é tão importante que dentro do meu curso Potência Masculina, eu tenho uma aula onde eu falo só sobre alimentação. E, inclusive, eu tenho lá um cardápio de um médico que indicou só dos alimentos mais saudáveis, que favorecem ali uma boa resposta sexual. Né, Débora? O que é esse curso Potência Masculina? É um curso que eu faço para homens que querem tratar a ejaculação precoce e a disfunção erétil psicológica 100% natural. E aí, eu abordo lá dentro hábitos de vida e comportamentos que têm a ver com alimentação, entre outros pilares, como, por exemplo, pomparismo avançado, técnicas de ansiedade para administrar a ansiedade, entre outros. E aí, aqui embaixo, né, caso você tenha ficado curioso, aqui embaixo desse vídeo tem um link do curso Potência Masculina, onde você pode saber muito mais sobre isso. Então, quando a gente fala sobre doces, os doces, eles acabam fazendo muito mal. De vez em quando, não, mas de maneira a ser uma regra, sim. E, em quarto, o alimento também muito desfuncional são os alimentos processados. E aqui eu falei alimentos processados como um todo, tá? Inclusive, eu tenho um médico que atua comigo no mesmo lugar onde eu tenho o consultório, e ele fala assim, Débora, a regra é básica. Parece Zagalo, né? A regra é básica. Evite desembalar e procure descascar. O que significa isso? Quando a gente desembala, geralmente, esse alimento, ele é processado. O alimento que está lá no supermercado, né, o enlatado, industrializado, extremamente processado. Esse alimento, ele não é tão funcional, exatamente pela quantidade de sódio, conservantes e uma série de outras coisas. Quando a gente desembala, o que é que a gente desembala? A gente desembala coisas que são naturais, produtos, alimentos naturais, como, por exemplo, fruta, legumes e verduras. Então, evite desembalar e comece a descascar. Ou seja, comece a ter uma alimentação mais saudável possível, tá? Uma dica aqui pra vocês. A sua alimentação, ela vai melhorar muito. E em quinto grupo de alimento, tem uma soja e a semente de linhaça. Esse aqui, ele deve ser consumido moderadamente. Isso porque esses alimentos, eles são extremamente importantes. A soja é altamente estrogênica. Isso significa que ela simula o hormônio feminino estrogênio. E aí, se você consome demais, você acaba sendo prejudicado na produção da testosterona, que é tão responsável pela resposta de ereção. Olha só como que a nossa vida é uma verdadeira teia, né? Então, soja, semente de linhaça, a soja tem um alto índice de estrogênio, né? Ela tem altamente estrogênica. E esse nível alto de estrogênica acaba tendo uma simulação do hormônio estrogênio, que acaba dificultando a produção da testosterona. Então, você pode consumir soja? Pode. Você pode consumir linhaça? Linhaça? Pode também. Só que de maneira moderada. No entanto, que por isso que é muito indicado a soja aí para as mulheres. Exatamente por essa produção desse hormônio aí feminino. O que você achou dessa lista de alimentos que eu trouxe aqui pra vocês? Eu falei da fritura, eu falei do álcool, eu falei da soja, eu falei da linhaça, eu falei dos doces e dos alimentos processados. Se você equilibrar tudo isso, você acaba construindo uma resposta sexual saudável e uma ereção completamente satisfatória. Se você tem dúvidas sobre algum tema que você gostaria de saber no que se refere à função sexual, coloca aqui nos comentários e eu terei o prazer de fazer um vídeo especialmente pra você. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal e por isso eu te espero no meu próximo vídeo. Grande abraço e até mais!